Não tire o copacinho porque ele tá com 38A! Próximo! Obrigado! Obrigado? Obrigado? Você sabe quando a coragem precisa ir pra subir aqui e cantar uma música dessa? Tem que ter coragem! Me desculpe, é que estamos procurando algo com um pouco mais de apelo para as massas. E o que tem mais apelo que a massa com o som mais perfeitamente formado, hein? As mulheres me querem. Homens querem ser como eu. Cujões! Você tá de brincadeira, né? Caralho! Esse negócio de cassino é trabalho duro. Eu achava que era só abrir as portas e deixar esses otários dar o dinheiro deles. Quer saber? Eu tô ficando entediado aqui. Eu tô tentando fazer negócios, não audições com anões. Pessoas de baixa estatura, quer dizer. Sim, sim, eu disse isso. Tudo que eu quero saber é quando que a gente vai pegar alguém realmente talentoso aqui. É, pode crer. Maddog! Fala, CJ. Tô limpo, meu irmão. Que notícia boa, mano! Aí, qual é a boa? Já tá pronto pra voltar aos palcos? Ô, 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 ô. Qual é, CJ? Qual é, mano? Um passo de cada vez, parceiro. Tô pronto, mas... mas... Mas o quê? Eu preciso da minha casa, CJ. De boa, mano. Eu levo você. Onde é que você mora? Na minha mansão, parceiro. É, eu vi no respeito desse lugar. Droga, sexo e toda essa merda. É, é, é. É isso aí. Digo, eu vi na televisão... É uma casa maneira. É nóis, parceiro. Com o lugar daqueles, a gente podia restabelecer Los Santos de novo. Esperar pelo suíte. Hum! Colocar as coisas em prática. Sair fora desse jogo de anões. CJ. Calma aí. O que foi? Eu salvei a sua vida, mano. CJ, minha mansão não é até o grande, velho. Só tem 19 quartos, mano. Tá bom, tá bom. Eu perdi minha mansão, mano. Imposto de renda? Não, tem nada a ver, não, velho. Quem? Ninguém, mano. Quem, Mad Dog? Big Poppa, velho. Big Poppa? O traficante? Mano, você entregou sua mansão de vários milhões de dólares para um traficante, filho da puta? Qual é que é, CJ? Eu tava drogado, meu irmão. Teu drogado de merda? Porra, cara! Quanta cor que um homem pode gerar? Não foi minha culpa, cara. Mano, eu devia ter deixado pular. Vem comigo, todos vocês. Vamo todos pra casa. Vem comigo, todos vocês. Alô? Ei, qual é, Carl? É, e aí, Cannon, como vai? Nada, eu só achei que eu poderia te desejar sorte. Nós vamos voltar pra Sanfiero primeiro. Eu quero conferir as coisas por lá antes de viajar com vocês pra Los Santos. Ah, beleza então. Toma cuidado. Eu vou ficar bem. Eu tenho o Caesar e o Mad Dog pra me proteger. Você tenha cuidado. Pode deixar. Eu vejo vocês em Los Santos. Eu e você, vamos entrar e limpar o lugar. Boa ideia. O elemento é surpresa. Assim o resto da equipe pode entrar com calma. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu sou invencível. Eu sou invencível. Ei, espere por mim. Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Escolheu a casa errada para roubar. No tienes idea con quién está se metiendo, no es? Todos los pendejos van a morrer. I like the rough stuff, but it costs. What was you saying? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.